Que calor infernal! Motorista de aplicativo, quero direito a férias. 13º, abono de férias, quero sair de férias, tá muito quente, vou pra Bahia, aqui tá 40 graus. E na Bahia 31? Que mentiroso dizer que motorista não quer ter direito. Você não é empresário não, cara. Vou sair de férias agora, vou parar de trabalhar 11 dias. Não vou ganhar nada por isso. Ou seja, 11 dias sem ganhar. Se eu trabalhar 10 horas por dia, talvez tire 300 em cada dia. Então vou deixar de ganhar 3.300 reais. Aí a mídia diz que o motorista não quer ter direito nenhum. Tão maluco. Quero férias. Vou pra Bahia. 11 dias na Bahia. Vou sair do calor de 40 graus de São Paulo. E vou para o calor de 31 na Praia do Forte. Ou na Praia Naturista de Massarando Pió, na Bahia. E aí, pessoal, vamos lá? Que tal sair de férias e você ganhar abono de férias? Hum? Que tal você sair de férias e ganhar os dias trabalhados? Não precisa sair de CLT não, mas pode. Que tal esse abono aí? Esse abono seria legal, né? Alô? Até mais. Tchau. Tá muito quente aqui. Vamos andar. Tchau.